O fato aconteceu nesta casa, localizada num bairro tranquilo de Itumbiara. Aqui, a diarista Giselma Aparecida de Andrade e o cobrador Anilson Custódio Cardoso viviam há aproximadamente um ano e meio. Vizinho e familiares da vítima disseram que eles brigavam com certa frequência, mas nada fora do normal. Pelo menos quando eu vinha lá na roça, eles dançavam até tarde na área da casa lá. Na sexta-feira à noite, as brigas casuais ganharam uma proporção que surpreendeu a todos. Tudo aconteceu depois de uma festinha na casa de parentes, onde eles ingeriram muita bebida alcoólica. Pela versão de Anilson, já era tarde da noite, quando Giselma saiu do banho, dizendo que ia dar fim à própria vida, que não aguentava mais viver como estava vivendo. Foi aí que ela pegou uma faca que estava próximo e cometeu suicídio. Ela se suicidou na minha frente, eu não consegui fazer nada, porque foi muito rápido. Não deu tempo de fazer nada. E estava só eu e ele em casa. Ela se suicidou como? Com a faca. Com a facada no peito. A polícia civil não acreditou na versão de Anilson e o prendeu momentos depois do crime. No dia seguinte, o laudo da perícia da Polícia Técnico-Científica comprovou que a polícia civil tinha praticamente certeza. Os resultados mostram aquilo que a polícia civil já sabia, que nós não estamos diante de suicídio, de auto-extermínio, e sim de um feminicídio. Não resta a menor dúvida, esses elementos de convicção técnicos mostram que ali não ocorreu de forma alguma um suicídio. E a polícia civil fará agora com que esse indivíduo, através do nosso procedimento, com que esse indivíduo pague seus débitos com a sociedade e com certeza embasará uma denúncia pelo Ministério Público e uma futura condenação junto ao Tribunal do Júri. Que é a justiça, se Deus quiser, bem feita. Uma justiça bem feita, porque eu não criei uma fia para um malandro pegar e assassinar ela friamente, assim. É muito doído. É muito doído, como é. É muito doído.